Se queremos legalizar as drogas ou não E também se queremos respeitar nossas crianças ou não Não a ideologia de gênero Nós respeitamos a família Diferentemente daquele ladrão de nove dedos O exemplo, o péssimo exemplo deles Se fez presente na sua gestão de 14 anos Quando se fala em gestão Isso, gestão é pra nós Pra eles, ele foi sempre um grande ladrão Quando se fala em Itaboraí aqui do lado Segundo o próprio Tribunal de Cor da União O desviado, o roubado até o momento Equivale a 47 bilhões de reais Desfeições de muita gente Que investiu lá Esperando